A noite passa, eu vejo você no ar E a vida passa, eu tento te conquistar A noite passa, eu tento te conquistar Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Fernanda, Sofía, Sofía, Sofía! Muito bem! Vamos! 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 Cinco de número, cuatro! Esta Hora Uno, vamos! Siete, que es de aquí Qué son de aquí? Lo que undercover No, location Olho, en lugar de espacio El Cor Grid Qué jaude Mira... Eyes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL